Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robbins, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, não custa nada de graça, é só um like, não cai nada. Gente, hoje vou falar sobre a Redeemer Prime, é uma arma melee que dá tiro, você vê, é uma arma melee que dá tiro, eu sei do nome que ela tira essa cabeça, mas funciona. Seguinte gente, tem a versão normal e a versão Prime, vamos mostrar a diferença delas aqui, a diferença dela é um pouquinho grande. Bom, você tem aqui o universo das nossas armas, vamos com a Redeemer, tem a versão normal e a versão Prime, certo? A normal, ela tem aqui, o principal pra gente é esse ataque de projétil, tá vendo? Projétil, dano no projeto aqui embaixo, tá vendo aqui? Aí tem 30 a 300, tá aqui pesado, 540, tá vendo? Só que se você pegar aqui a comparação com a Redeemer Prime, rapaz, olha só, só aqui embaixo, olha, ela foi de 80, de 30 pra 80, e de 300 pra 800. Eu não sei se essa build funcionaria bem na Redeemer normal, tá? E também não tem detalhe, é uma arma muito boa, tá? Se você quer fazer trio ou até mesmo index, ela é uma arma excelente, beleza? Só que ela tá voltada, o que tá voltada? As relíquias não estão caindo mais, por enquanto, pode ser que um dia volte, pode ser daqui um mês, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui cinco meses, Mas quem não tiver paciência, você pode estar também comprando as relíquias, tá? Mas vou mostrar aqui quais são as relíquias dela aqui, tá? Quando tá no mesmo nano vault, eu consigo mostrar quais são as relíquias, tá? Pra que alguém tenha aí guardado, ou amigo tenha, né? Ó, Redeemer, Redeemer, olha lá, tá? Elas estão na relíquia, não que tá caindo mais, hein, gente? A relíquia não cai agora, tá? Talvez aqui um tempo voltar do vault e ela venha, tá? Ó, tem anel T3, tá vendo? Tá vendo, ó? Aqui você pega, ó, de Naros também, ó, puxa, de relíquias do Inaros junto, ó, tá? Tem a Redeemer aqui, na Neo R4, tá vendo? Na mesa, tá vendo? Aqui o cano, na Neo P1, tá vendo? Deve ter bastante gente com relíquias, gente, porque eu tenho bastante essa relíquia aqui, ó. Mesmo na minha conta, essa aqui é uma conta baby, né? Eu tenho bastante relíquia, ó, essa aqui tem 112, essa aqui, ó, tá vendo? Então, não vai ser tão difícil você conseguir com alguns amigos, tá? Beleza? Só que no momento elas não estão caindo, só clicar aqui, ó, pode ver, ó, tá vendo aqui em cima? Ó, aqui embaixo, ó, ó, essa aqui, ó, bem em cima de mim, ó, essa relíquia está no vault, entendeu? Não está caindo mais, mas, vamos mostrar, mesmo assim, que é uma arma muito boa, tá? Ela está custando mais ou menos hoje, de 40, 50 platina, você conta no mercado ali, tá? Beleza? Vou mostrar uma buildzinha que eu estou fazendo para trio, para caçada de Aedron, mas também é uma buildzinha que serve muito bom para você fazer index, ó. Então, aqui com a nossa Redeemer Prime. Bom, eu estou, ó, vamos ao seguinte, antes de mais nada, antes que o pessoal comece a chear, você vai colocar esse mod aqui, ó, tá bom? Esse mod aqui, você vai colocar no lado do Riven, tá vendo, ó? O meu Riven está dando crítico, você também está dando crítico, tá? Ataque pesado, chance que ele é ataque pesado, tá? É que eu não posso colocar aqui agora, para testar, porque eu não tenho como colocar, porque eu buildei ela em cima do Riven, e por enquanto, tá? Olha só, olha só quantas, eu rodei 150 vezes o Riven, rapaz... Isso vai tudo, velho, tá? Pode jogar com o Gladiator Mid, vai ser muito bom. O que a gente tem aqui, ó? O que a gente vai fazer o quê, gente? A gente vai dar o tiro com ataque pesado, né? A gente vai pegar lá e vai apertar o E, desculpa, na verdade, a gente vai apertar o E, tá? E depois a gente vai apertar o botão no meio do mouse para dar o ataque pesado. O que a gente tem aqui, ó? Tem até uma outra postura aqui, mas não funciona tão bem, tá? Vai ter que usar o Bullet Dance, tá vendo aqui, ó? Legal, tá? A gente tem aqui, ó, ela com radiação, beleza? A gente tem o quê aqui, ó? Tem elétrico, né? E temos com fogo, beleza? Aí tem aqui, ó, ó que interessante, mais 30 de combo inicial e menos 50% de duração de combo. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um tiro só, sabe assim, o tiro nosso vai combado, direto, entendeu? Você vai perceber. É um tiro muito forte, muito crítico. Pum! Pum! Beleza? Ih, vai chover. Ixi, meu Deus. Ó, tem aqui, ó, Cliling Blow. Blow, é, ó. 120% de dano do corpo a corpo e ataques pesados. A gente vai dar ataques pesados, tá? E mais 60% de velocidade de preparação de ataques pesados, beleza? Aí tem isso aqui também que é interessante, ó. Alman Organ Shatter. Alman, 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 Organ Shatter. 85% de dano crítico e mais a velocidade do projeto de preparação de ataque pesado, ó. Comba direitinho, hein? Rapaz, aqui, ó. Show, né? Beleza? Deixa um pouquinho junto pra vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó. Beleza? E aqui, ó, é aí nosso, nosso, nossa arma com o negócio umbral, tá vendo, ó. Aumentar o dano do corpo a corpo, tá vendo? E aqui também, ó, mais chance de crítica, tá? E ataques pesados, beleza? E eu vou deixar aqui pro trio. No trio, o que eu fiz, gente? Como eu não tenho muita coisa pra poder trocar, eu pus o Prime Fiverr, tá vendo, ó. Só pra dar um aumento um pouquinho mais do meu dano aqui, ó. Tá vendo, ó. E aí ele passou pra ser corrosivo, tá? Desculpa, pra fazer index, tá? Esse aqui é meu trio. Beleza? Quer que eu saiba ele ou não? Vou mostrar na prática, a bichinha funcionando, tá? Bom, aqui, vou mostrar rapidinho o build do Volt, tá? Pra quem quiser copiar aqui, ó. É o trio solo, tá? E eu tenho um vídeo, eu fiz um vídeo só sobre isso. Eu vou deixar um link depois aqui em cima, no encarte, beleza? Aí estão usando essa buildzinha aqui, o Energize e o anulador. Rapaz, esse é o português que tá meio complicando o negócio em português aqui, viu? Tá bom? Ah, tem bastante duração aqui, ó. Tá vendo, duração. Não precisa de alcance. E a gente nem vai ultar, tá, gente? Tá? E vai usar só... A gente vai fazer o quê? Colocou o escudinho do Volt lá. Aperta o 1, porque a gente vai fazer isso aqui, ó. Shock Trooper, tá vendo, ó. Aplicar Shocker, né? Que é esse aqui, ó. A primeira habilidade dele, ó. Pum, né? A gente aplica o 3. Olha pra vocês, não. Aplica o 3. Ó. Aperto. Que é o escudo. Depois joga o 1. Show? Depois a gente atira atrás dele. Olha lá. Aplicação Shocker, né? Conjurar a habilidade adicionar a todos os aliados dentro de 15 metros 100% de dano elétrico em seus ataques durante 40 segundos. Beleza? E aí, Adaptation, aí... E aí, Taquei Umbral aqui, ó. Tá? Pra dar mais força aqui, ó. Pra dar vitalidade. E... Porrada, ela, tá? Natural Talent. Aqui, aqui, duração só. E aqui, vai dar mais força. Show? Vamos lá? Ver na prática? Bom, seguinte. Vamos... Aí, eu tô usando uma Durai. Não sei se tá certo, né? Também andei mexendo esses dias. Aqui, ó. Void Strike, né? Ao desativar o Void Mod, que fica invisível, eu vou dar um ataque bem mais forte. Vocês vão perceber. Tem um vídeo só sobre isso. Beleza? Vamos lá, na prática, mostrar pra vocês como a gente vai fazer. Vou deixar o jogo solo. Eu tô usando a Redimer. Mas não precisaria, tá? Eu vou até deixar sem nada. Pra mostrar que eu não vou usar mais nada. Só mesmo, tá? A arma, tá? Ó. Beleza? Ó. Tô indo lá. Só com a Redimer tô indo lá, tá? Mais nada. Show? Beleza? Assim, você não tem dor de cabeça. Você vai achar que o Dodant chocou todas as armas. Vamos lá. Espero que esteja noite. Vamos lá. A gente vai lá na terra. Vou deixar o jogo solo. Tá? Vamos lá na terra. Blu, 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 blu. E vamos aqui, ó. Setos. Beleza? Está... Ah, de Uno em... Opa, tá de noite. Vamos lá. Ufa. Um pequeno detalhe. Eu vou só matar o primeiro boss. Primeiro... Eidam. Só pra vocês verem que a Redimer... Gente, dá pra fazer com outras armas, tá? Pode fazer com a Estropa. Eu vou trazer depois a Estropa. A Rubik, como eu sei pra vocês esses dias. Então tem várias armas que você pode fazer. Mas a Redimer... Além de ser uma arma muito boa, pesada, né? Eu vou apertar ESC aqui. Viagem rápida. Vamos lá com o nosso Conzo. Pra ele liberar aqui, ó. Contato de recompensas. Vamos fazer só o primeirinho, tá? Só pra ir rapidinho aqui. Tá solo o jogo? Tá solo. Vamos lá. Primeirinho é rapidinho. Eu vou até... Acho que eu vou até... Vou pegar uma isca. Vamos lá rapidinho, vai. Porque o que eu vou fazer? É, meu... Vai dar dó do primeiro boss. E com essa habilidade aqui, gente, do Volt. Com essa Redimer. Você faz os três trilhos. É que eu já tô enjoado de fazer isso, mas tudo bem. Ah, mas agora, nesse momento, ó. Subiu aqui. Viu onde vai nascer. Tá dentro do vizinha. Posso pegar essas iscas aqui da comecinha aqui, ó. Opa. Vai ter mais que aqui. Cai aqui, ó. Opa. Ó, eu tô usando aqui, ó. Eu usei um tiro com a minha arma, tá, gente, ó. Vou pegar mais uma, ó. Mais uma aqui. Ele tem que encher, tá? Mas... Eu tô usando o botão meio do mouse, tá? Pra dar o tiro. Chego aqui, ó. Plá. Ah, tem a Imp também, né? Cadê o bichinho? Aqui, ó. Vou em aqui, marco o G nele. Vou marcar o G nele aqui. Eu encher as primeiras iscas. Pra ser mais fácil. Ah, tem aqui, ó. Ele tá aqui. Cadê os bichinhas? Eu vou encher ela primeiro, né? Vou no laguinho aqui do chifre. Pra ser mais fácil encontrar... Pra encher ela. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ninguém aqui. Vamos lá. Pra esse gatinho. Mas vocês vão ver. Você tem que encher antes, tá, gente? É que eu fiz aqui tudo torto. Não, não tá mais agora aparecendo. O spawn não tá aqui, mas aqui? Esse aqui perto do chifre tinha, né? Tem, né? Aparentemente. Sempre ele aparece aqui, ó. Se não tiver, vou ficar batendo nele lá. E vou mostrar pra vocês, ó. É, vamos lá, vai. Vamos lá. Já que ele não quer... Não conseguir encher isso, vamos lá. Bom, chegou aqui, o que a gente vai fazer? É simples, tá? Tô com o meu voltzinho aqui. Lembra? Aperto 3. Aperto 1. Aperto 5, vira a tena. E vou só... Eu vou só dar o tiro só, pra vocês verem como funciona, tá? Quando eu fico invisível aqui, ó. Tá? Eu tô dando o tiro atrás do escudo pra ampliar o dano dela, tá? E aqui, ó. Você tem que tirar pra sua amp. Eu não vou mostrar em detalhe não, porque senão vocês vão ficar até amanhã aqui comigo. Tá? Ó. Você vai só dar a amp, você vai. Eu vou dar o tiro sem ser no escudo do volt. Pra vocês verem que a bichinha bate, ó. Ó, tô tirando até fora do escudo, tá? Com minha ampzinha e tal. Ó, pra vocês verem, ó. Pá, vai acabar a escudo dele, caiu, tá? Ficou livre. Pra atacar, peraí. Opa. Se ele quiser pular ali. Ó, agora, ó. Seguinte, tô comendo. Olha só. Ó o tiro. No meio do mouse. Pá! Gostaram? É uma solta, gente. Eu vou embora aqui, só pra vocês verem. Você viu, né? Eu não usei nem atirei fora do escudo, gente. Tá bom? Esse aqui só pra vocês verem o gostinho de como eu fiz só no joelho do bichinho. É só um... Tech. A missão vai falhar, lógico, né? Porque a ideia aqui é só mostrar pra vocês o potencial da arma, tá? E eu vou fazer uma missãozinha aqui rapidinho, ó. Vou sair daqui, ó. Agora vamos lá pro Index, ó. Viagem. Deixa eu sair aqui. Sai de setos, tá? Pra vocês verem que a bichinha bate muito. Vou assim com o Volt lá. Vou até com o Volt pra ir rapidinho, tá? Vou perder um dinheirinho aqui, porque eu vou entrar e vou sair, tá? Seguinte. Tá? Isso aí foi a versão que a gente fez. Essa... Essa regime aí você vai usar pra fazer trio, tá, gente? Tá? Beleza? Tá aqui, ó. Essa mesma arma aqui, ó. Tem essa configuração que eu usei, que eu vou usar aqui, ó. Tá? Beleza? Lembrando. No lugar do Riven, você pode pôr o Gladiator aqui, ó. Vai ser muito bom, tá? Aqui, agora no Index, eu fiz o diferente, ó. Tirei o Riven e pus aqui, ó. Tá? Pra dar corrosivo. Tá? O que a gente vai fazer? Ó. Dá uma olhadinha na build aqui. Depois copia, tá? Vou deixar o jogo solo também pra gente fazer rapidinho lá. Só pra vocês verem aqui, ó. Vamos lá. Tem uma missão aqui pra você ganhar dinheiro. Tá vendo? Ah, quer dizer, eu posso deixar no Aço aqui, ó. Rapidinho, né? No Aço, né? Se vocês querem... Deixa ali o Index, vai. A pessoa gosta de fazer Index pra fazer dinheiro, né? Vênus. Oh, desculpa, aqui não. Aqui embaixo. Netuno. Vamos lá, Index. Só pra vocês verem aqui. Vou apostar. É, vou gastar 50 mil. Bom que eu fiz bastante dinheiro aí, né? Se esses dias eu dei pra fazer bastante dinheiro. A continha Baby tá com 50 e poucos milhões de crédito aqui. O que a gente vai fazer aqui? Vou só mostrar o potencial da arma, tá? Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai dar só o tirinho ali, ó. O tirinho com o meio do mouse, tá, gente? Até podia... É uma melee. Você pode até querer vir aqui, ó. Quer ver, ó. Deixa eu ver. Vou jogar o que eu passar. Ó. Pode vir aqui, ó. Pá, pá. Tá vendo? Apertando o E, tá vendo? Se você apertar o E normal, ela dá um tiro meio espalhado. Tá vendo? Se você apertar o botão meio do mouse, ó. Pera, deixa eu parar, ó. Pá, entendeu? Vamos lá, mostrar o inimigo aqui, ó. Vamos ver. Eu não tô com pá. Cadê você? Pum, sapacô, sapacô, entendeu? É, lógico. Não venha com esse personagem, né? Porque esse personagem aqui não é bom pra isso, né? Vamos achar mais outro inimigo aqui. Tem uma Bíblia legal pra Revenant, mas é só pra vocês verem que... Se você quiser vir fazer aqui, ó. É inimigo? É. Então, ó, dói, né? Rapaz, ó, no coco. Ó, ó, ó. Cadê você? Não morreu? Então, ó. Ó, não morreu? Calma, no coco. Morreu? Ó lá, chama o inimigo ali. Ó. Entendeu, gente? Você vai fazer o que aqui? Vai apertar o botão meio do mouse. Pá, entendeu? Só que, fica, espera com o alcance, tá, gente? Porque o alcance dela, assim, ó. Até um certo ponto é legal, ó. Mas se você ficar muito longe, ó. Tá vendo, ó. Ela espalha muito, tá vendo? De perto, ó. Ó, na parede, tá vendo? Legal, tá vendo? Até aqui, assim. É nessa distância aqui que você vai atacar. Mas digamos que ali, ó. Ah, ele vai atacar em mim. Peste. Eu tô querendo mostrar aqui. Digamos que aqui fosse o braço do Eidolon, entendeu? Até essa altura ela pega. Pá. Entendeu? Se for muito alto, vai espalhar demais. Beleza? Tá vendo? Ele espalhou muito ali, ó. Tá vendo? Então ele tem um alcance meio curto. De perto ela arrebenta. No joelho do Eidolon você viu que eu bati assim, ó. Pá. Estourou, entendeu? Lá no ombro dele vai ser mais nessa altura aqui, ó. Beleza também. Entendeu? Mas se for muito longe, a coisa dança. Beleza, gente? Espero que tenha gostado do vídeo da Redeemer, tá? Eu tenho uma... Fica aqui no finalzinho. Vou mostrar uma build legal pra você usar com essa Redeemer. Que é com o Revenant. O vídeo do Revenant. É um bônus, tá vendo? Quem assiste o vídeo até aqui vai ganhar um bônus por ver o Revenant. Beleza? Vamos lá. Seguinte, você vai vir aqui, ó. Vamos pegar o nosso Revenant. Que tá com essa build muito boa essa arma pra ele. Revenant tá aqui, ó. Até pra Index eu tenho ele pontadinho aqui, ó. Ó, quer ver? Revenant, aprimorar. Tá aqui, ó. Index, tá vendo? Essa build aqui, meu, é excelente. Por quê? Você vai só ativar... Deixa eu lembrar qual que é a... É o 2. É, você vai usar só o 2, ó. Encubra-se de energia sentiente, refletindo o dano recebido e atordoando todos aqueles que ousarem atacar os inimigos. Inimigos atordoados podem ser afetados pela habilidade entral, sem custo de energia. Basicamente, o beat bateu em você e fica paralisado. Isso vai fazer muito fácil. Tem vídeo também sobre isso. Beleza, gente? E aqui tá a nossa buildzinha. Opa, deixa eu pegar aqui a... Redeemer. Redeemer, tá? Pra Index. Pode jogar com isso aqui. Pode ter mudado depois da build, tá, gente? É só uma... É só uma sugestão, tá? Tá aqui, ó. Beleza? Faz essas duas builds aí, você tá... Tendo Revenant, pode pegar dinheiro e voltarzinho e fazer o trio, você tá sossegado. Então, gente, deixa o like no vídeo. Quase que eu esqueci de chamar ele. Quase? Quem? Quem que eu tava esquecendo? Deixa like no vídeo, que você vai ficar bem. Deixa deslike no vídeo, que você vai acordar no além. Deixa o like no vídeo aí. Obrigado a quem tá apoiando o canal. E lembrando, a semana que vem a gente começa a fazer as lives certinho, gente. Porque eu tô meio acostumado com esse coronavírus. Eu tô lacrimejando sem parar o olho. Cada dia tem uma reação. Um dia eu tô tossindo demais, outro dia eu fico espirrando demais. Hoje o meu olho tá lacrimejando. Mas tamo aí fazendo o vídeo, tá? Acho que na segunda-feira já tá mais... Já sofreram, são 10 dias. Acho que meio que eu comprei até 10 dias. Aí já tô mais... Acho que a partir da semana que vem já tô zerado já. Tô melhor, né? Mas não tô 100% ainda. Falou? Deixa o likezinho no vídeo. Segunda-feira a gente começa as lives. Mais fácil. Porque assim eu já sei que eu tô bem. Falou? Até mais. Deixa o like no vídeo aí. Até mais. Tchau. Deixa o like. Tchau.